Bom, nós estamos aqui na escola Aloysio e estamos conversando com personalidades aqui de Rolim de Moura e falando a respeito das eleições desse ano e nós estamos ao lado aqui do professor Tisseu, conhecidíssimo, dispensa apresentações, né? E vai falar a respeito do que você tem visto às eleições desse ano e o que você espera, independente de quem ganhar, como é que vai ficar o Brasil. Nesse dia, estamos escolhendo um lado, ou esquerda ou direita. Eu, particularmente, optei pela direita, vendo toda uma trajetória do que aconteceu com a esquerda no Brasil, que nós conseguimos tirar ela daquele momento há quatro anos atrás e vendo também o esforço do nosso presidente Bolsonaro pela questão da liberdade, da liberdade de expressão, de ir e vir, de coisas boas que ele quer na questão de ser cristão, né? Eu, por exemplo, eu tenho oito netos, eu tenho três filhos, todos bem casados, uma família maravilhosa e eu preservo a minha família, eu estou muito preocupado com o futuro deles. Eu já estou com 65 anos, bem dizer, então a gente já passou por uma trajetória. Agora eles não, eles virão pela frente como cidadãos e cidadãs e nós queremos um país melhor para nossos filhos, nossos netos. E o Brasil é um país muito maravilhoso, não precisa criar outros mecanismos, a não ser que as pessoas trabalhem, lutam para um país melhor, que tenha crença, que tenha liberdade, que tenha vontade de vencer na vida, que tenha sucesso. É isso que nós queremos, entendeu? Que as famílias tenham seus valores, prevaleçam seus valores como família, como cidadão, como pessoas. Esse é o meu objetivo fundamental. E falando um pouquinho de Rolim de Moura, a gente sabe que infelizmente não teve nenhum candidato de Rolim de Moura, que foi eleito deputado estadual, nem federal, mas qual é a perspectiva para Rolim de Moura? Eu lamento, Edu, essa falta de representante agora, a partir desse mandato, futuro mandato, que não tivemos nenhum representante, inclusive nenhum deputado estadual. Eu vejo assim, muitos candidatos e caba não eleger nenhum, divide todos os votos, isso já aconteceu comigo, já fui candidato a deputado estadual, dividimos e ninguém ganhamos, nenhum de nós ganhamos. Então, o que era preciso? Se unir, sair menos candidato, aquela pessoa que tem um nome mais influente, tem mais credibilidade, entendeu? Para nós termos representante. Agora, eu de outro lado, eu tenho uma visão assim, que a cidade está melhorando, a cidade está bem, que o governador reelege também, seja reeleito, para que continue ajudando o Rolim de Moura. Eu acho que a ajuda do governo, é mais do governador estadual, é mais que, às vezes, a ajuda de alguns deputados. Essa parceria é muito importante para o Rolim de Moura. Infelizmente, nós ficamos sem representante, mas nós temos que brigar por isso, e lutar com aqueles que vieram buscar voto aqui, que elegeram também por Rolim de Moura. Eles também têm a obrigação e o compromisso de ajudar a cidade, porque eles foram eleitos com os votos aqui também, na nossa região. A expectativa é de um número maior de eleitores. Nós estamos observando nas escolas que mais pessoas estão vindo votar. E a votação sendo mais rápida. Isso justifica o número de candidatos. No primeiro turno eram cinco candidatos, e agora são só dois candidatos, a presidente e a governo. Então, a votação está sendo mais rápida. Mas eu vejo a importância do cidadão, do brasileiro, usando o dever e o direito da sua cidadania. Vir para as urnas, declarar o seu voto, o apoio, que seja a governo do Estado, que seja a presidente. Eu acho que isso é muito importante, o despertar dessa nossa responsabilidade enquanto cidadão, de estar contribuindo. Aquele que deixa de votar, ou aquele que vota em branco, ele está contribuindo para que o picareta, aqueles que não têm comprometimento, possam ter acesso à política. Que não, você que é consciente, aquele que gosta de contribuir, entende da importância de votar em pessoas sérias, honestas, compromissadas com a sociedade, deve exercer a sua cidadania. E a gente tem visto que a população aqui em Rolim de Moura tem feito isso. Com relação à campanha do Marcos Rogério, você também está atrelado à campanha presidencial também, quer queira ou não, acaba, né? Como é que está a expectativa de vocês, o resultado final na zona? A expectativa em relação ao Marcos Rogério, aqui em Rolim de Moura, é muito grande. Aliás, no estado, né? O Marcos Rogério começou uma campanha bem tímida no início, apesar do nome dele, nós vemos hoje, sabemos que o Marcos Rogério é conhecido nacionalmente. Quem tem familiares em outros estados sabe muito bem o quanto ele é reconhecido lá, pelo trabalho que exerceu na CPI do Covid. Muito bem, tem uma oratória muito boa, um posicionamento muito bom, isso fez conhecido. Mas aqui o estado, quando sai a candidato, a sua base política, então a gente teve que pegar o início, principalmente aqui em Rolim de Moura. Só tinha o Adair, que era assessor do Marcos Rogério, aqui, e ele fez o convite para que eu, juntamente com o Adair, pudesse montar uma equipe para apoiá-lo. O primeiro turno foi praticamente de montagem, de buscar novas parcerias, lideranças, aqui em Rolim de Moura, e sete municípios aqui na Zona da Mata. Eu creio que, a nível de estado, ele melhorou muito no segundo turno, perdeu por 1,8, 15 mil votos no segundo turno. Nós estamos acreditando muito na virada, principalmente em Porto Velho. Ele foi muito bem agora no segundo turno. E as adesões para o segundo turno foram melhores. Como eu disse, aqui no primeiro turno, nós não tínhamos apoio praticamente de lideranças grandes. E hoje, no segundo turno, nós temos o vice-prefeito, que veio apoiar cinco vereadores, vereadores, algumas associações rurais estiveram com a gente em uma reunião com ele. Então, eu creio que a votação dele, tanto em Rolim de Moura como no estado, aumentaram bastante. E nós estamos com a expectativa muito grande do Marco Rogério, no final da tarde, realmente ser aclamado nas urnas pela população de Rondônia, como nosso governador a partir de 2023. Hoje, nós temos 50% para a direita, 50% para a esquerda. Edu, eu como médico, amanhã não vou trabalhar porque o que vai aparecer de gente infartando porque o candidato dele não elegeu, vai ser interessantíssimo. E eu costumo dizer o seguinte, que o sistema, você que está nos ouvindo, presta atenção, existe o ingênuo útil e o inteligente útil e existe o sistema. Então, independente de quem ganhar, se amanhã você quiser comer carneiro ou picanha, vai ter que continuar trabalhando. Agora, eu e meus amigos, que já estamos aposentados porque trabalhamos a nossa parte, eu vou questionar o que eu vou fazer. Mas é interessante, porque podemos participar do maior movimento democrático e nós temos que utilizar a inteligência para escolher as nossas decisões. Porque quem não tem seu foco irá no foco do outro.